Olá, está no ar o De Cara com a Imprensa, agradecendo a você pelo carinho da audiência, pela sua permissão de entrarmos aí na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Muito obrigado, viu? Nós vamos no programa de hoje conversar com o doutor Matheus Ferreira Leite, advogado em Francisco Beltrão, que vai nos falar um pouco sobre a Previdência Social, sobre essas reformas aí, se passarem, como é que fica a aposentadoria, a sua, a minha, a nossa aposentadoria? Será que a gente vai ter a possibilidade de se aposentar? Nós vamos falar sobre isso e sobre mais assuntos também aqui no De Cara com a Imprensa, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fica conosco. Em Francisco Beltrão, conte com a farmácia Brasil Popalar, onde todos os medicamentos têm desconto e atendimento farmacêutico o tempo todo. Venha você também para Brasil Popalar e economize na rua São Paulo, em frente à entrada de ambulâncias do Hospital São Francisco. Farmácia Brasil Popalar, a farmácia do povo brasileiro. Nos 50 anos da Tic Tac, você compra e concorre a 50 prêmios para a sua casa. Além disso, todo mês tem sorteio de dois vale-compras no valor de 500 reais. 50 anos, 50 prêmios. Vem comprar e ganhar. Estamos de volta com o De Cara com a Imprensa. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho, aqui pela TV Beltrão. Há 10 anos, sempre com você. No programa de hoje, nós conversamos com o advogado, o doutor Matheus Ferreira Leite, para falar um pouco sobre as reformas, especialmente a reforma da Previdência, que é uma das suas especialidades. Doutor Matheus, primeiro, agradecê-lo pela vinda, pela disponibilidade. Sempre é muito solícito aos nossos convites aqui. A gente sabe que a agenda é concorrida sempre. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço mais uma vez essa grande oportunidade de conversar com vocês, os telespectadores, num momento tão importante da história do Brasil, da situação econômica social do país, falar sobre essa grande reforma que está sendo feita. Para iniciar, é evidente que nós temos que sentir que o nosso país é um país que tem uma Constituição formalizada em 1988, num momento de extrema dificuldade que vivia a nação, e os constituintes fizeram uma Constituição social. A nossa Constituição não só foi alcunhada de Constituição cidadã, mas efetivamente ela trouxe para dentro dela todo um estudo, inclusive universal, do que trata de Estado social. Por exemplo, se estudou a partir de Bismarck, a partir de Weimar, isso no século XX, para saber como funcionaram aquelas Constituições sociais que foram as primeiras que o mundo conheceu. Eram momentos difíceis após grandes guerras, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que fez milhares e milhares de pobres e abandonados por esse mundo todo, não é? Então se passou a fazer uma legislação social, uma Constituição que assegurasse a possibilidade de recobrar aquela pobreza que era avassaladora e dar condições de acesso ao povo. E o Brasil, dentro desse raciocínio de Bismarck, de Weimar, de Beveridge, que é um relatório que saiu na época de 29, quando deu a grande quebra da Bolsa, a grande depressão econômica no mundo, não é? Então se saiu esse relatório de Beveridge na Inglaterra, em que se estabeleceu os modos em que a sociedade deveria se organizar para combater a pobreza, para diminuir as desigualdades entre os pobres e os ricos, os bolsões de miséria e os ricos que cada vez eram menores, mas mais poderosos. Então a nossa Constituição foi feita sob essa tônica, uma Constituição social, e essa Constituição está vigente. Então por isso que é importante... Embora tenha sofrido centenas de menos, né? Sem dúvida, mas importante esse debate nesse momento, porque o que se discute aqui é a legislação fundamental, é o direito fundamental do cidadão, é a Previdência Social, é o maior programa de distribuição de renda que se pode praticar no Brasil e no mundo. Pois é, agora, falando, já que o senhor tocou em Previdência, eu sou sincero em dizer, eu tenho um extremo receio com a possibilidade de aposentadoria, me parece que eu não vou me aposentar. Do jeito que está aí e as futuras gerações, então, aposentar, eu digo pelo sistema previdenciário da Seguridade Social, ou seja, do INSS. Se você quiser uma aposentadoria no Brasil, você precisa fazer uma aposentadoria privada, porque os mais jovens acho que não vão ter essa possibilidade dada à gestão atual. Porque é o seguinte, eu me recordo na outra ocasião que o senhor teve aqui, e eu fiz a seguinte pergunta, há deficiência, há déficit na Previdência? O senhor disse, não, não há déficit, há arrecadação suficiente para subsidiar os aposentados que nós temos. Entretanto, há retirada do governo federal de parte desse dinheiro para determinadas ações. E eu reitero a pergunta, como é que fica agora essa questão do INSS, da Previdência Social? Há déficit? Não há déficit? Como é que está a situação? Bem, essa questão está sendo quase tornada público, a ANFIP, que é a associação que cuida de todos os cálculos da própria nação, provando que realmente o déficit é uma farsa. Não há déficit na Previdência. O que há é um desvio de valores através dos recursos que são tirados do governo na faixa de 30% que ele tira a cada receita que vem, através da DRU? O governo antes levava 20%, agora leva 30%. Então essa é a grande DRU, é a desvinculação da receita da União. Quer dizer, toda receita que entra na seguridade, que era para se fazer previdência, para se dar substância, enfim, manter a Previdência Social, a saúde, a assistência social, o presidente, o governo do Brasil, está tirando 30% desse valor. Para custeio? Para ele aplicar em outros fins que não os fins sociais, que são esses da Seguridade Social. A Seguridade Social é um fundo, um grande fundo, que precisa ser alimentado. Não só da correção, mas de tudo que se arrecada hoje das pessoas que estão na produtividade, ou seja, estão trabalhando e recolhem lá aquela taxa que vem lá no seu lerite, descontado um percentual que é para a Seguridade Social. Ou seja, isso aqui vai lá para o INSS. Todas as empresas precisam fazer isso em relação aos seus funcionários. Tem que pagar a Seguridade Social, o funcionário também paga uma parte. Então, a empresa paga uma parte e o funcionário paga outra parte. E, então, no instante que essa receita é arrecadada, o governo chega e tira 30%. Seria como qualquer atividade comercial, empresarial, alguém chegar no seu lucro e dizer, não, 30% é somente para a DRU, desvinculação da receita da União. Isso realmente leva à falência a todo o sistema. Como verdadeiramente o que está acontecendo com a Previdência, a falência, o próprio governo, infelizmente, é o principal culpado. Essa falta de arrecadação que o governo está reclamando todo dia e ela vai aumentar, enquanto o governo não demonstrar seriedade e ser verdadeiro, esse déficit e essa situação de falta de arrecadação vai aumentar. Mas aí eu pergunto para o senhor, que é uma pessoa experiente, tanto na área jurídica quanto na vida, como é que o empresário brasileiro vai se empolgar em pagar os seus impostos como deve ser e aí por isso a sonegação toma conta? Quando vê mala de dinheiro para lá, mala de dinheiro para cá, é benefício para esse, é superfaturamento naquela obra, como é que o empresário vai se colocar numa situação de, não, a gente precisa botar em ordem esse país, então a minha função é pagar meu imposto em dia, pagar certo. Como é que o pessoal vai se inspirar em fazer isso? Verdadeiramente o nosso país está com uma cadeia de tributos a mais onerosa do mundo. Nós que estamos próximos do Paraguai estamos vendo o que está acontecendo com nossos empresários, um país próximo com praticamente um único imposto e o Brasil tem 70 imposto. Não vamos nos iludir com a cidade do leste, com a fronteira, o Paraguai não é isso. Não é isso, perfeito. Mas são 70 impostos. Mas o mais importante é que a grande massa do povo brasileiro são trabalhadores. Está aí, os dados provam isso. Enquanto há poucos, até mesmo ricos, que ganham todos os recursos do país, 95% da população brasileira é pobre e que precisa dessa proteção da previdência. Ela precisa, no instante da doença, da aposentadoria, ter esse recurso. Agora, como você disse, como uma pessoa irá se aposentar, terá que trabalhar até os 65 anos, em um país que pune o seu empresário, em um país de milhões e milhões de desempregados, quer dizer, você tem que trabalhar 49 anos, trabalhar 49 anos para conseguir o seu nível de salário que você tem na hora de aposentar-se. Isso é humanamente impossível? Agora, note bem, se o jovem começar a trabalhar como querem, porque da sua geração, alguns até da minha, começaram a trabalhar aos 13, aos 14, aos 15 anos de idade. Hoje, o jovem não pode mais. Raríssimos casos que podem trabalhar na menor idade. Via de regra, a partir dos 18. O registro em carteira, começa a contribuir. Então, você coloca na conta aí, 18, ou depois da formação acadêmica, mas vamos colocar 18, com mais 49 de contribuição? Na verdade, a meta do governo, ele imagina que a pessoa comece a trabalhar aos 16 anos, que trabalhe mais 49 anos para dar 65 anos, para então ter o direito à aposentadoria integral. Isso num país de desempregados como o nosso. E casos especiais? Como é que fica? Não, veja, por exemplo... Porque tem trabalhador que não vai conseguir trabalhar todo esse tempo. Com certeza. E outro grande fator restritivo é a carência. O governo vai exigir que você trabalhe pelo menos 25 anos na situação do país. O desemprego enorme, o avanço da tecnologia, quando o desemprego se tornará ainda maior. E esses governos, assim, sem credibilidade, sem seriedade, povo nenhum e empresário algum terá crença nas políticas desse governo. Então, o governo precisa realmente recobrar a seriedade. O nosso presidente, o Michel Temer, é um grande constitucionalista do Brasil. É um dos grandes professores que o Brasil tem de constituição. Mas ele, infelizmente, hoje, ele não está lembrando os princípios, ele não está sendo fiel aos princípios que ele ensina e que ele estudou e que são verdadeiros. Pois é. Nós precisamos fazer uma pausa, o tempo para a gente tomar uma água aqui. E, na volta, nós vamos falar sobre a média de aposentadorias do setor público, tanto no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público. Você vai ficar sabendo daqui a pouco, depois do intervalo, com quanto, em média, se aposenta quem trabalha nesses setores e no setor privado também. É um instantinho só, a gente volta já. Nos 50 anos da Tic Tac, você compra e concorre a 50 prêmios para a sua casa. Além disso, todo mês tem sorteio de dois vale-compras no valor de R$ 500. 50 anos, 50 prêmios. Vem comprar e ganhar. Quem lê jornal vive novas experiências. Leitor do Jornal de Beltrão tem acesso às notícias da região, do Brasil e do mundo, ficando por dentro de novidades das diversas áreas que influenciam a sua vida. Assinante do JDB recebe, além do jornal mais lido da região, outras publicações e vantagens. Mantenha-se informado. Mantenha-se informado. Jornal de Beltrão. Esse. Todo mundo lê. A Dior Center é a única clínica da região que realiza tomografia computadorizada de face para cefalometria 3D e cirurgia ortognática. Clínica 100% digital, com tecnologia a favor do meio ambiente e equipe preparada com três radiologistas. Além da radiografia panorâmica e documentações ortodônticas, também presta serviços de tomografia computadorizada Conibim para as diversas especialidades odontológicas, o que auxilia no correto diagnóstico dos casos e aumenta a segurança e a precisão no tratamento. Dior Center. Clínicas em Francisco Beltrão, Ampere, Realiza e Quedas do Iguaçu. Agende agora mesmo o seu atendimento. Em Francisco Beltrão, conte com a farmácia Brasil Popolar, onde todos os medicamentos têm desconto e atendimento farmacêutico o tempo todo. Venha você também para a Brasil Popolar e economize na Rua São Paulo, em frente à entrada de ambulâncias do Hospital São Francisco. Farmácia Brasil Popolar, a farmácia do povo brasileiro. Estamos de volta com o De Cara com a Imprensa. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, você que nos prestigia com a sua tão valiosa audiência. Nós temos aí umas imagens, tem um vídeo do programa Canal Livre, que está disponível na internet, circulou na rede social, através do WhatsApp, do Facebook também, com os jornalistas Ricardo Gueschá, Fernando Mitra e a equipe da Bandeirantes, em que entrevistam um especialista em Previdência. Acompanhem e a gente volta comentando. Mas um programa nosso, gravado recentemente com o economista José Márcio Camargo e o professor José Roberto Savoia viralizou na internet, o tema é extremamente popular. Vamos ver um trechinho. As diferenças são brutais. A média de aposentadoria do setor público é R$ 9 mil. Do setor privado é R$ 1.600. E o Ministério Público acima de R$ 30 mil. Então, vejamos, a média das aposentadorias no setor público, no executivo, professor, R$ 9 mil. Do executivo. Do legislativo. É R$ 28 mil. Do judiciário. Do judiciário é R$ 25 mil. E do Ministério Público. Acima de R$ 30 mil. E do setor privado. R$ 1.600 mil. Então, desculpe a minha ignorância e a minha insistência, o Enegue, nós não temos um problema de previdência nacional, não temos previdência do setor público. Mas tem um outro número. Aí tem um outro número espetacular. O setor público gasta R$ 115 bilhões com R$ 1 milhão de aposentados. O setor privado gasta R$ 500 bilhões com R$ 33 milhões de aposentados. E aí, como é que resolve isso? A situação é muito mais complicada do que essa. Eu vou dar um número aqui que é absolutamente surpreendente. O déficit do sistema de previdência social do setor público, nos últimos 15 anos, de 2001 a 2015, somou R$ 1 trilhão e 300 bilhões de reais, o déficit acumulado, atendendo a um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas. O déficit do sistema geral de previdência social do setor privado, INSS, foi R$ 450 bilhões de reais, atendendo a 29 milhões de pessoas. O programa de aposentadoria do setor público é o maior programa de transferência de renda do país, de pobre para rico. De pobre para rico. Esse é o problema. E o que é mais importante ainda é a transferência do setor produtivo para o setor não produtivo. Bom, eu ainda vou acrescentar mais dois números aqui. A sobrevida de um trabalhador da iniciativa privada. Entre o momento que ele se aposenta e o momento que ele morre, custa mais ou menos R$ 1 milhão e R$ 100 mil para a previdência. Já de um funcionário público, vai custar mais de R$ 4 milhões. Pois bem, você viu aí esse vídeo? Nós vimos, hein, doutor Matheus, estarecidos aqui com essa média. Quer dizer, o funcionário do Legislativo, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, se aposenta em média, vamos recapitular o vídeo aí, no setor público, a partir de R$ 9 mil de aposentadoria, podendo chegar a R$ 30 mil. Quer dizer, e daí o pessoal do setor privado, do setor produtivo, com R$ 1.600. Está bem equilibrado o jogo, né? Na verdade, diante desses dados, podemos dizer, estarecedores, mas verdadeiros. Sem dúvida, muito verdadeiros. Isso mostra realmente que o país não tem um problema de previdência. Ele tem um problema de distribuição da renda que é arrecadado em todo um grande sistema, que é uma das maiores pastas que o governo tem de arrecadação no país. Mas você imagina, enquanto um trabalhador, como você, como eu, como qualquer trabalhador, vai ter uma aposentadoria em média de R$ 1.600. Há poderes, por exemplo, que vão receber aposentadoria de R$ 30 mil, outros R$ 25 mil, outros R$ 28 mil. O mínimo, por exemplo, o setor público R$ 9 mil. É uma disparidade impressionante. Aí está o problema da previdência, mas não dos contribuintes da previdência social do setor público. O problema é essa elite, pode-se dizer, essa classe mais abastada, que está onerando a previdência social. E aí é que eu me convenço que efetivamente as pessoas têm que se aposentar na medida do que pagam. Quem não paga não tem direito à aposentadoria. Então, esse bolo está mal feito e mal dividido. Pois é. Quem contribuiu anos atrás para se aposentar com 10 salários mínimos, isso no setor privado, empresários, pessoas que faziam a contribuição por conta própria, hoje recebem em torno de R$ 1.800 e se aposentaram com 10 salários mínimos. Deveriam estar recebendo próximo a R$ 10 mil hoje e não recebem. Eu mesmo tenho muitos clientes meus que eu aposentei com 10 salários mínimos, hoje eles estão ganhando 2 salários mínimos. Então, é uma política corrosiva que também as pessoas são aposentadas e vão perdendo o poder aquisitivo de seus benefícios. Então, efetivamente, esses dados são altamente preocupantes e é aí que a reforma tem que pôr o enfoque. Mas está posto nessa reforma a disposição para mexer nisso aí? Porque quando se trata de mexer no bolso dos legisladores, especialmente que são aqueles que colocam, fazem a lei, não é? E depois da justiça que colocam para funcionar, parece que a coisa para um pouco. Dá um passo para trás, não vamos discutir de novo aqui, não está certo. Porque, veja, foi dado o reajuste aí para essas classes recentemente e corte para todo o resto. Quer dizer... Então, eu como advogado, eu já tenho uma visão bem clara quanto a isso. A nossa Constituição, ela tem um objetivo fundamental por cláusula pétrea. São cláusulas que não se podem modificar. De que? O país é um país que vai proteger a pobreza, vai tentar reduzir as desigualdades, vai reduzir a miséria e a pobreza. Agora, com esta reforma, vai onerar ainda mais as classes pobres. Porque está evidente nesses dados que apareceram, o nível da aposentadoria no campo público, enquanto tem uma média de mais de R$ 20 mil, no setor privado é R$ 1.600. Então, a previdência social, que eu sempre digo que a previdência social é para proteger os pobres, aqui realmente ela está protegendo os ricos. Com todo o respeito, essas classes são fundamentais, importantes ao país. Mas elas precisam contribuir para ter a sua aposentadoria e para não onerar aquela classe mais pobre. Que nós temos já, numa média de R$ 1.600, você imagina uma família recebendo R$ 1.600, com quem sabe o pai e a mãe, com necessidade na velhice, se necessita muito de saúde, de remédio. E nota-se que hoje em dia, o senhorado convive comigo, muitos avós são os mantenedores, tem muitas famílias que são sustentadas pelos avós. E daí, como é que vive com esse valor? R$ 1.600 por mês? Sem contar outro detalhe, que é fundamental, grandes empresas, grandes conglomerados, devem a previdência social e o governo vai lá cobrar. Se o senhor ficar devendo, o senhor, cidadão comum, ou qualquer um outro, ficar devendo determinado tributo, determinado imposto, o governo vem e bate na sua porta, manda uma cartinha e fala, ó, Rafael, você não vai pagar seu imposto? Você está devendo seu imposto de renda aqui, ó, doutor Matheus Ferreira, leite, aqui, ó. Você não vai pagar o seu imposto? Seu IPVA? Pegam o seu carro, colocam lá no pátio. E essas grandes empresas, grandes conglomerados, times de futebol, grandes bancos, grandes frigoríficos, que não pagam a previdência e fica por isso. E além do quê? Além de não pagar, tomam empréstimo no BNDES, tomam empréstimo do governo para poder sustentar os seus negócios. Quer dizer, é uma coisa que não tem lógica, é uma conta que não fecha. Com certeza. E o problema tudo é de uma cultura, né, Rafael? Você imagina, desculpa essa colocação, mas em verdade os grandes empresários, os grandes devedores da Previdência Social e dos tributos federais, sabe qual é a grande esperança deles? E que a cultura favorece a isso e que o sistema está favorecendo isso? Eles todos ficam rezando, esperando o chamado refis. Eles querem refinanciamento das dívidas, que é as discussões que estão hoje mesmo dentro do Congresso e o governo tentando negociar, querendo fazer refis. Essa cultura realmente inviabiliza que as pessoas sejam idôneas. Claro. As pessoas não têm interesse de contribuir. Mas o vizinho do lado, pensa assim, poxa, se ele aqui está sendo... Honesto, pagando. Se ele aqui está sendo desonesto e se beneficia lá adiante, para que eu vou ser honesto? Exatamente. Então, fica todo mundo esperando refis, não é? E a grande verdade é essa. Se o governo tivesse uma seriedade firme, diz, olha, não tem refis, as pessoas terão que contribuir, serão executados, serão cobrados. Vai a leilão. Vai a leilão, entendeu? Agora, o povo pobre sim, vai para o Serasa, vai para o Cadinho. O nome está lá no IPC. Se não limpar o nome, não consegue comprar mais nem o rancho no mercado. Entendeu? Então, efetivamente, o país vive uma crise não só econômica e social, ele vive uma crise de moral. É falta de seriedade. É falta de honestidade que o governo tem que dar exemplo de honestidade. Se não, reforma alguma vai conseguir êxito em nosso país. E é, todas as medidas são paliativas, me parece. Toma uma medida agora, daqui a seis meses tem que tomar outra medida para conter determinada crise. Daí vai ter que tomar outra. Não há uma política pública, não há uma continuidade. Bom, isso aqui deu certo, então vamos continuar, está bacana. Não, vamos mudar tudo, vamos fazer como a gente acha que tem que ser e isso que está errado. A legislação, ou governar por MP, por medida provisória. Toma uma medida que é provisória, não pode ser provisória. O país tem que ser de médio e longo prazo. E as reformas são, sim, necessárias. Ninguém fala contra isso. Mas tem que ajustar que seja justo, que seja bacana, que seja bom para todo mundo. Para a maioria. Se, Rafael, que todos nós podemos sentir que quando há uma política que atende ao bem comum, ou ao papel, a função, a obrigação do governo é fazer o bem comum, não o bem individual de poucos. O governo tem que fazer o bem comum, atender medidas que atendam a todos. A gente sabe disso, que é essencial para o desenvolvimento, não é? Reduzir as desigualdades, as pessoas ter condições de comprar, entendeu? Isso é fundamental para qualquer país, qualquer comunidade, ter a renda, ainda que mínima, ter uma renda para dar um pouco de dignidade. Aí falamos de dignidade da pessoa, que é outro fundamento da Constituição brasileira. A dignidade da pessoa humana, que esta reforma realmente está violando dramaticamente. Não só direitos constitucionais vigentes, mas, sobretudo, ele está atingindo na dignidade do cidadão. Pois é, mas e do ponto de vista jurídico, doutor? O que fazer nesse aspecto? Primeiro, esse governo que destituiu a presidente da República, que era ou não eleita, através da motivação popular, através do voto, se coloca o vice-presidente com a esperança de que fosse melhor. Evidentemente, era um governo desastroso. Eu acho que a presidente Dilma vinha tratando de política, especialmente, com muita dificuldade. Não é do ramo, embora, aí eu vou emitir a minha opinião, acho que não cometeu crime de responsabilidade. Por quê? O que ela fez se replica em todos os estados e prefeituras do Brasil. Não há, ou se há, são raríssimos casos, de governadores que não fizeram o que ela fez, no que chamaram de pedalada fiscal. Todos os governadores, ou a grande maioria, fazem. Não é que... é um trato comum do setor administrativo do governo. É do dia a dia. E é feito por assessores, é escrito por assessores, a presidente da República assina. Então, esse foi o motivo, foi a ponta do iceberg. Para destituir um governo que a oposição não se conformava em ter sido eleito, tinha todos aqueles problemas que a gente já sabe. Entretanto, a ideia de destituir, e isso que foi vendido para a população, que foi para a rua, que pintou a cara, que seria um governo melhor. Quer dizer, pior que está, não fica. E ficou pior. A crise se agravou, a crise do ponto de vista econômico piorou, o desemprego tomou conta, a arrecadação diminuiu. E esse ciclo vicioso, como é que faz para dar a volta? Como é que faz para voltar a crescer? Como é que faz para o empresário acreditar? E do ponto de vista jurídico, o que se pode fazer? E qual é o próximo passo? O que vai acontecer? O Michel Temer está aí às voltas de uma cassação. Vai ou não vai? Cai ou não cai? É bom? É ruim? Tecnicamente é possível? O que a gente espera desse país? É verdadeiramente, no campo político é o mais dramático possível. Todavia, nós temos que ter consciência que nós temos uma Constituição. Então, nós temos que cumprir o que está contido na Constituição. E essa medida que o governo está querendo tomar com a reforma, é uma reforma que ele quer fazer à Constituição. E eu, como advogado, tudo o que eu estudei e os fundamentos que nós temos, realmente os atos que estão tentando se perpetrar, são dramaticamente inconstitucionais. Violam dramaticamente a cláusula pétrea, a direitos fundamentais de cidadão, entendeu? E vai colocar o país num estado de verdadeira, vamos dizer assim, insolvência. Os bolsões de miséria irão aumentar para tristeza. Eu tenho uma decepção muito grande com esse presidente, porque eu estudei muito tudo o que ele estudou de Constituição. Sempre pensei, quando caiu na mão dele, que ele faria, pelo menos, um governo para o bem comum. O governo tem que trabalhar para o bem coletivo, não para o bem individual, lá dos seus apaziguados, dos seus companheiros. O governo tem que atender às metas coletivas, ao interesse do bem comum, da coletividade da nação. E o governo realmente está violando princípios pétreos, fundamentais, atingindo violentamente na dignidade e na honra das pessoas. Na honra, claro, todo instante que se comete qualquer delito, um presidente da república tem um papel sério. Ele tem que ser um homem sério, não pode só parecer, ele tem que ser sério. Entende? Então, a despeito de todos esses absurdos, mas do ponto de vista que me cabe, enquanto estudioso de direito social, de Constituição, o governo realmente produz uma aberração total, uma afronta total aos direitos fundamentais, isso a qualquer um leigo de direito constitucional enxerga, e eu não sei o que está acontecendo, com o nosso professor, o presidente da república, que é um constitucionalista renomado. Pois é. A gente fica na esperança de ver dias melhores, sobretudo no que se refere à previdência social e ao pleno emprego nesse país também. A gente fica na expectativa positiva, porque a esperança a gente não pode perder, não é? Até porque em 2018, já no ano que vem, nós teremos a grande oportunidade de, através do voto, mudar tudo o que está aí posto. A gente pode fazer essa alteração, e é bom que você se informe, e sobretudo, lembra o histórico daquelas pessoas. Ah, você, eu me lembro como é que você votou naquela reforma, naquela situação, naquela emenda. Eu lembro como é que você se posicionou. Então, o meu voto você não tem mais. Ou, ah, você, eu não votei em você. Mas, poxa, o seu comportamento como parlamentar realmente me surpreendeu positivamente. Está na hora de eu dar um voto de confiança para você, para que você me represente no Congresso Nacional. Doutor Matheus, mais alguma colocação? O que eu gostaria só de colocar, eu, durante tudo que eu venho analisando, estudando, eu cada vez me convenço mais que o nosso país precisa pensar em uma previdência mista de capitalização, atual é de repartição, pelo princípio da solidariedade, não é? E ela precisa ser mista. Tem que ser de capitalização e de repartição. Tem que ser mista, isto é. A pessoa vai ter o seu benefício na medida do que contribuir, não é? E o governo, com as metas sociais, que está prevista na Constituição também, através da Seguridade Social, vai atender aquelas camadas que não vão conseguir cumprir a carência de 25 anos, que não vão poder chegar aos 65 anos com saúde para se aposentar. Aquelas pessoas que não vão ter como ter uma aposentadoria digna, capaz de prover a sobrevida dessa pessoa e de sua família, e dependerá da mão do governo, do governo social, aliás, a nossa Constituição é uma Constituição social. Ela foi feita com esse fundamento. Até porque nós somos uma nação de bolsões e misérias. Infelizmente, nós temos pobreza, dois terços da nossa população vive em estado de miséria. Então, não é possível nós queremos cobrar do nosso trabalhador que tenha que esperar 65 anos para se aposentar, trabalhar 49 anos para ter uma aposentadoria digna, enquanto outros setores, que são importantes também na sociedade. Mas que efetivamente são os grandes causadores do déficit da Previdência, se é verdade que ele existe. Porque a Anfip prova, está aí na televisão a todo instante, na internet, provando e mostrando que isto é uma farsa, que o déficit da Previdência é uma farsa. Então, só que a capitalização, é preciso que o governo seja sério. Tem que ter seriedade. É como uma seguradora. A seguradora, para te vender o seguro, te mostra uma perspectiva, te dá segurança você comprar a pólice, enfim. Querer ser um segurado. O governo, através da Previdência, tem que fazer o mesmo. Fazer com que as pessoas tenham honra e orgulho de fazer a sua economia. A Previdência não é só aposentadoria. É uma bolsa de economia. A pessoa colocar o seu dinheirinho lá para fazer uma economia. Então, capitalização e repartição, no instante que a pessoa queira tirar um pouco de dinheiro, ela possa ter acesso àquele dinheiro seu. E que esse dinheiro não fique tendo esse desfalque de 30% da DRU, que o governo tira. Cada mil reais que entra, o governo tira 333 reais. Isso é desumano. Ninguém vai conseguir equilibrar a Previdência ou qualquer empresa vai se equilibrar se alguém chegar no fim do mês, no fim do dia, e pedir 33% da arrecadação bruta. Se você tiver uma empresa, naturalmente, qualquer que seja, com um grande volume de dinheiro, ou pouco, e no final do dia você chegar lá e pegar 30% do caixa para benefício pessoal, vai quebrar. É só uma questão de tempo. Com certeza. Então o governo vai precisar olhar aqueles princípios elementares do nosso comerciante, Rafael. O nosso comerciante, o nosso vendedor, aquele vendedor que faz de tudo para ter um bom produto, para atender bem o cliente. Ora, como que a Previdência vai reagir se o governo que está dizendo que ela é falida, é deficitária, e não é inclusive verdade, é um crime que ele está fazendo. Está falando em verdade. e ao mesmo tempo está afugentando aqueles que querem contribuir. Como que um jovem de 16 anos vai contribuir à Previdência que diz que é falida? Então ele vai achar outro meio, vai comprar uma Previdência que aliás está entrando no país mais de 50 empresas internacionais e multinacionais de seguro no país, porque estão vendo um grande mercado de seguro privado no país, porque o país está dizendo que a Previdência do Brasil é uma das maiores Previdências do mundo. e o governo está dizendo que ela está falida e aliás é uma mentira e isso no fundo é uma propaganda para as seguradoras. É uma propaganda para as seguradoras. Abre mercado para as seguradoras, seguramente. Doutor Matheus, mais uma vez obrigado pela vinda, é sempre um bom papo, é sempre uma boa conversa tê-lo aqui e sempre que possível quando o senhor tiver um espacinho na agenda venha nos visitar, a gente vai ter um enorme prazer em conversar. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, estamos à disposição, somos um trabalhador do povo brasileiro lutando pelos direitos sociais, direitos fundamentais das pessoas. Eu agradeço profundamente a nova oportunidade que nos deram de falar com os seus telespectadores. Muito obrigado. Muito obrigado a você pela audiência, pelo carinho. Na semana que vem nós voltamos com mais uma edição do De Cara com a Imprensa. Até lá! do De Cara com a Imprensa. Tchau, tchau.